Por melhor que seja o almoço, por mais que seja diferente, nenhum é igual ao seu moço, que o almoço da mãe da gente. Bom dia! O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Lembra, amadurece a gavirova, passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado, é só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no Brajinho tem gal, no campo tem Corriola, Murici e Araçá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a binguela, subindo para o cerradinho, mangaba e mamacadela. O Éder Ribeiro e Maurício, Abrindo Frutos da Terra de hoje. Bom dia, Éder! Bom dia, Hamilton! Bom dia, Maurício! Bom dia, Hamilton! Olha, eu tenho notícia de vocês em vários festivais. Vocês são frequentadores de festivais, né? A gente participa bastante! Eu me lembro uma vez até que solicitaram uma apresentação de vocês no Frutos. Vocês ganharam o Festival de Matrinchã. Isso mesmo! Depois Itapirapuã. Estamos correndo trechinha recentemente no Canto Cerrado. Canto Cerrado, né? Eu sei se você era uma música aqui hoje interessante, que parece que foi resultado do Festival de Matrinchã, né? Isso, a gente participou e teve a felicidade de ganhar. Fomos classificados na categoria regional e... Interpretação. Interpretação. E vamos ver como é que vocês interpretaram lá no Festival de Matrinchã. Vamos anunciar o pessoal que acompanha vocês, né? Com certeza! Está aqui com a gente o Daniel no violão e o Ezio na sanfona. Os meninos bons! E agora bota a linha para cozinhar esse feijão, né? Vamos embora! Espere, minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que era tão meu O sonho de grandeza, ó mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas foi mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um mule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Das coisas que falou quando eu saí Me lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo estava aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um mule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Débora Graciano, tudo bem? Tudo bem, amigo Tempo que você não vem no Frutos da Terra, né? É um tempinho E a gente conversando ali antes de estarmos aqui É claro, para gravar esse programa, né? E falando de músicas tradicionais De músicas bonitas, né? Que a gente não esquece Não é nem saudosismo, não Mas músicas, por exemplo, como Chuá, Chuá Como esquecer, né? Linda mesmo Melodia riquíssima Uma poesia maravilhosa E que está no seu repertório Isso, isso Hoje acompanhado do Cláudio Cláudio Barbosa Júlio Barbosa Que é irmão do Cláudio O Júlio Barbosa na flauta ali, né? Isso É a primeira vez que o Júlio Vem aqui te acompanhando É verdade E eu estou muito honrada Com essa participação dele hoje O Cláudio já é querido Já está sempre aqui comigo, né? O Júlio é a primeira vez Vamos mostrar para o público Para quem conhece Matar a saudade E para quem não conhece, né? Chuá, Chuá Vamos lá Deixa a cidade formosa Morena Volta para o ameno E doce sertão Beber a água Da fonte que canta Que se levanta Do meio do chão Se tu sabeste Se tu sabeste Cabocla cheirosa Cheirando a rosa Do peito da terra Volta pra vida Serena da roça Daquela palhoça Do alto da serra E a fonte do chão E a fonte a cantar E a fonte a cantar Chuá, Chuá E a água a correr Chuê, Chuê Parece que alguém Que cheio de mágoas Deixaste que há De dizer a saudade No meio das águas Estás rolando Também A lua branca De luz prateada Faz a jornada Do alto do céu Como se fosse A sombra altaneira Da cachoeira Fazendo escarcel Quando essa luz Da altura distante Loiro ofegante No poente cair Da imensa trova Que o pinho de serra Que eu volte pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, Chuá E a água a correr Chuê, Chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixaste que há De dizer a saudade No meio das águas Rolando também E a fonte a cantar Chuá, Chuá E a água a correr Chuê, Chuê Chuê Parece que alguém Que cheio de mágoas Deixaste que há De dizer a saudade No meio das águas Rolando também Periquito tá roendo O corpo da Guarirola Chuvinha de novembro Amadurece a Gabirola Passarinho voa Os bandos em cima Do pé de manga No encerrado É só sair E encher as mãos De petanga Bom dia, Vinícius Bom dia, Milton Bom dia a todos os telespectadores Do programa Futs da Terra Não, mas eu falei Foi com o Vinícius Não foi com você, não? Ué, mas ele é o Vinícius Ué, qual que é o Vinícius E qual que é o Vinícius E qual que é o Vinícius Vinícius e o Vinícius Isso É mesmo? É na ordem Certeza? Certeza, absoluta Mas é a cara um do outro, né? É, engemo, né? É, engemo, né? Qual que é mais velho? Eu sou mais velho Um minuto Um minuto? No documento fala que é um minuto Mas eu acho que é mentira Só pra parecer que é Que é um pouquinho em tempo mesmo É mesmo? Porque como que tira um E depois tira o outro Depois de um minuto? Só se vir grudar no pé Só se for o cross Eu tô conversando com essas meninas aqui Porque eles agora estão prosa, né? Antes era tímido, né? Aí foi crescendo E eu tô observando o disco aqui O CD novo Que eles me trouxeram aqui Meu Primeiro Beijo Queria ter uma conversa Com vocês sobre isso Esse primeiro beijo É uma ficção? Um desejo? Ou realmente já aconteceu O primeiro beijo? Ah, é um desejo Você ainda tá na captura da menina ainda Tem que capturar Tem que pedir não Porque como faz? O pai já liberou? Hã? Já O pai já liberou? O Dê é a mãe E é a composição dos seis, né? Isso, da nossa composição É, né? É a primeira composição de vocês? Não, é a oitava composição Oitava composição A gente já tem bastante música E fala uma coisa Vocês vieram no Fruto Santa Terra Com quantos anos? A primeira vez Eu acho que a gente tinha Em torno de sete ou oito anos Sete ou oito anos Isso Quando a gente tava começando Assim, a dar aquela Eu gostava muito De fazer programa infantil Eu até já fiz um Há muito tempo Pois é, agora não esqueceu, né? Tá mais graduado um pouquinho Tá mais graduado, né? Pois é Agora Hoje vocês estão com quantos anos? Hoje nós estamos com 14 Olha, eu não pergunto isso Pro Galvão e Galvãozinho Que o pessoal mais velho Acho que é falta de respeito, né? Mas pro senhor eu posso perguntar quantos anos? E diz eles que é nosso padrinho Padrinho musical Galvão e Galvãozinho, né? Pois é Viannast Todo artista que começa É claro que tem Uma linha de inspiração, né? Inspira num jeito de cantar De interpretar De tocar, né? Em quem vocês se inspiraram? No comecinho da carreira Porque agora já não é começo mais, né? Desde o início A gente se inspirou muito Em Tião Carreiro Pardinho Que foi um grande músico Um grande intérprete Um grande compositor E tocar o pagode do Tião Carreiro E tocar o pagode do Tião Carreiro Para a gente É uma coisa que é iluminada Para a gente A gente gosta muito E hoje a gente está inspirando Nos cantores que estão vivos ainda Com a gente O Chitãozinho Charoró De Paulo e Paulino Que é esse pessoal Chitão Carreiro Parná A gente gosta muito deles Gosta de tocar as músicas deles Vamos ver então Como é que ficou o primeiro mês Ou como vai ficar, né? Isso acho que é coisa Para o futuro, não é mesmo? Vamos acompanhar a música Quero ganhar um beijinho seu Pode ser um selinho Mas vai ser meu Só pra eu sair contando Pro mundo Que meu primeiro beijo Foi você quem deu Olhos azuis, cabelo cojo Inteligência, cara, beleza de tesouro Estrela mais linda Que caiu do céu Perfume de jasmim Com sabor de mel Amanhã cedo Te encontro na escola A gente conversa E talvez namora Vai tocar o sino Naquela hora Me dê um abraço E depois vai embora Até amanhã Meu botão de rosa Quero ganhar um beijinho seu Pode ser um selinho Mas vai ser meu Só pra eu sair contando Pro mundo Que meu primeiro beijo Foi você quem deu Rapofundo é uma receita que junta três tipos de carnes diferentes Mas guariroba, abacaxi e outros ingredientes Tudo por um bom sabor Daqui a pouco, aqui no Frutos da Terra Bom dia, João Garoto Bom dia, Milton Carneiro De volta a Goiás, depois de ter levado o nosso chorinho lá para os Estados Unidos Me conta um pouquinho dessa história É, eu recebi um convite De alguns americanos Amigos nossos Que aliás, eles tocam choro também Na Califórnia hoje Você vê muito encontro de choros Alguns saraus lá muito importantes Com gente muito importante do choro Eu toquei com o Badolini Por exemplo, muito amigo Toca com a Milton Holanda Que é a Weschol E a gente realmente foi Também Levou um trabalho de Goiânia Para mostrar esse pessoal Que tem em Goiânia também Que conhece de choro E samba Então os americanos realmente ficaram encantados Os californianos fizeram, renovaram até o convite Para voltar a tocar com eles de novo E na Califórnia, particularmente, como tem Goiânia, né? Tem muito Goiânia Principalmente em São Francisco São Francisco Eu toquei em São Francisco Lá em alguns lugares em São Francisco E realmente reúne muito brasileiro Tem muito brasileiro lá E agora, você fica aqui ou volta? Bom, eu vou ficar aqui até o frio passar É que o frio de lá passar e eu volto Eu tenho temporada, inclusive Tenho convite para fazer Nova York Um show em Nova York também Com samba e choro também E a gente vai aí abrindo um espaço Para que outros músicos, né? Quando chegarem lá, né? Já ter realmente um respaldo maior também A gente não deixa de contribuir também Para esse lado, né, Amil? Você trouxe os seus amigos aqui De choro, né? O grupo, a família Aquila, né? Aquila Na realidade, o Enés já é parceiro meu Há 30 anos Ele compõe o grupo Brasileirinho Que é um grupo que a gente fundou Eu fundei mais o Enés Um grupo brasileiro É um grupo já de quase 30 anos, né, Enés? E hoje eu estou lançando, né? Eu estou apadrindo a família Aquila E eu, mas a Milton, né? Com a força da Milton aqui Desse programa tão importante Para a nossa cultura Para o choro nosso E estou lançando a família Aquila Aqui é o Enés, né? Que está trazendo a tua esposa Que é a Fernanda Fernanda da Aquila E o meu filhado aqui do samba hoje, né? Que é o Tiaguinho Que estava na percussão Começou muito cedo, né? E vai aí contribuir Para que realmente o choro E dê uma renovada também Trazendo gente nova para o choro, né, Hamilton? Pois é, e com o solo de cavaquinha aqui do Enés O que vocês tocam? É, nós vamos trazer um choro muito conhecido Mais no meio das gafieiras cariocas Que é uma música do maestro Severino Araújo Que era o rei das gafieiras antigas Do rio antigo, né? É um maestro que tem muito choro conhecido Rodado no Brasil inteiro Até fora também É um choro que se chama Nivaldo no Choro Nivaldo no Choro Presta atenção Música 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 Você já viu que tem pessoas que possuem sua receita própria Para a cura ou alívio de muitas doenças Se é uma gripe, por exemplo, misturam gengibre, limão, mel, alho Fazem um chá que muitas vezes dá certo Isso é experiência de séculos de sabedoria Na cozinha, na cozinha, não é diferente Para quem é muito preso à cozinha tradicional Às vezes fica de orelha em pé Quando vê determinadas misturas não muito comuns Mas a isso chamamos de criatividade na cozinha São combinações que quando chegam para a gente Já foram experimentados e aprovados por chefes exigentes E por cozinheiras dedicadas É uma dessas receitas chamada Rapo Fundo Que vamos acompanhar hoje com o Zito Bom dia, Zito Bom dia Por que Rapo Fundo? Porque Rapo Fundo é porque o nome, a pessoa gosta de Rapo Fundo mesmo Porque fica mais adocicado, parece... Ah, então vamos explicar aqui melhor Quando a gente gosta muito da comida A gente quer comer até Rapo Fundo, né? Rapo Fundo, a turma adora Rapo Fundo Mas como você consegue combinar tantas carnes diferentes no mesmo prato? É, fazendo igual, vamos fazer um prato diferente Vamos fazer um prato diferente Aí eu fiz o prato, foi testando Testando, testando Experimentando Pô, vamos botar no abacaxi Que esse trinco aqui no abacaxi vai acabar demais E aí eu fiz no abacaxi Gente, olha E o Zito é campeão em criatividade Tanto na culinária, quanto para inventar nomes para os seus pratos, né? Porque Rapo Fundo ficou muito bom, né? Bom, mas vamos ver então como é que se desenvolve essa receita Porque tem muito mais sabores que você vai acrescentar, né? Muitos sabores Quais são então esses ingredientes? Aí nós começamos com a carne de porco Meio quilo de carne de porco Meio quilo de filé mignon picado Meio quilo de filé de frango picado Meio quilo de linguiça de porco purinha Três dentes de alho amassado com sal Uma cabeça de cebola picadinha Duzentas gramas de gueroba fatiadinha Cem ml de azeite Uma colher de caldo de carne em pó Sal a gosto Uma colher de alho porol em pó Duas colheres de mistura de molho branco Duzentas gramas de mussarela em cubos Duzentas gramas de creme de leite Duzentas gramas de moio shui Duzentas gramas de abacaxi cortadinho Meio litro de leite Meio litro de água 150 ml de cunhaque É uma mistura de ovo com farinha de trigo e leite Abacaxi para montar o prato Tomate de sereira para decorar o prato Pimenta, dedo de moça e hortelã a gosto Então primeiro você vai fritar as carnes? Isso Coloca o óleo primeiro, né? Coloca o óleo, o azeite A carne de porco a primeira A carne de porco a primeira Deixa fritar Coloca um pouquinho de sal, alho Você vai colocar agora o filé O filé O filé mignon O filé mignon, gente Observem que é tudo em cubos, né? Ficadinho Tudo em cubos, em picadinho Se o sal começou a dourar, já pode ir Agora vamos pôr a cebola Agora vamos colocar aqui, ó A gueroba Você vai dar uma flambada Vou dar uma flambada aqui de cunhaque, viu? E agora, Ziz? Vou colocar a linguiça, viu, gente? A linguiça, olha, ele já fritou antes Molho shoyu, né? Molho shoyu, ó Creme de leite, ó Agora você tá colocando o que aí, hein, Ziz? Esse é a creme de água É, farinha de trigo com leite Pra engrossar É pegar bem doce Tá, você pegou farinha de trigo, leite Que quantidade? Foi um copo de... De leite De leite Quantas colheres de farinha? E umas três colheres de farinha de trigo E agora o leite vai fazer um molho? Agora o leite, ó Tô indo pra engrossar aqui Pra raliar um pouco Você vai fazendo um molho, então, com as carnes, né? É, é um molho com a carne Molho branco que a gente tá acostumado a fazer em casa Só que já... Molho branco em pó Já pronto A gente vai engrossar mais um caldo Alho poró também se compra em pó Alho poró em pó Caldo É um caldo de carne De carne Em pó também, né? Já pronto Aqui, ó O frango empanado, gente O frango não precisa cozinhar muito Porque ele já tá empanado Senão não fica crocante Tem que ficar muito cozinhar Tem que ficar crocante E fica crocante no meio, né? Tinha água só no ponto, ó Agora é hora, então, do abacaxi picado, né? Ó, do abacaxi picado Ó, abacaxi assim picado aqui Agora eu vou cortar o abacaxi pra... Ah, você vai mostrar Como é que você serve o rabo fundo Amorta o prato É bom, bato o rabo fundo O Zito vai colocar agora O último ingrediente Que é o queijo Ele deixou pra depois Que fizesse as cumbuquinhas aqui Colocar o queijo Porque ele tem que ficar Bem derretidinho, né? Bem derretidinho Depois disso é só colocar Nas cumbuquinhas e servir E servir Essa quantidade vai servir quantas pessoas? Oito pessoas Oito pessoas Rende bem, hein, Zito? Rende muito bom Bom, então agora nós vamos pegar aqui Um pouquinho do molho Carninha, né? Que deve estar muito bom Zito, realmente você quer derrapar até o fundo Porque é muito bom Gente, saborosíssimo Não deixa de fazer em casa Vale a pena pelo sabor Bom dia, Herbert Dutra Bom dia, meu Há tempo que não vem No Frutos da Terra, né? Você briga e tal Olha, hoje está aqui com a gente Graças a Deus É sempre um prazer imenso Vim aqui no seu programa Tomar um café da manhã com você É, você começou muito cedo Ainda menino, né? Ainda muito jovem Como está agora Tem já uma bagagem, né? Muito boa, né? Me fala uma coisa Quem te influenciou nessa sua carreira? Bom, eu comecei a ouvir música sertaneja Com minha família Sou lá na Roça Na região de Caratinga São Pedro do Havaí É... Todo mundo sempre gostou de sertaneja Sabe? E... Convivendo nesse meio Junto com minha família Tocando Eu acabei me interessando também Pela viola Pelo violão Meu avô me incentivou muito Meus pais Tudo que eu faço hoje Agradeço ao meu pai Minha mãe que sempre me apoiou Em todas as decisões Que eu quis tomar Sabe? E... Eu fui me interessando Mais desde as modas de viola Quando eu chegava na casa do meu avô Tinha disco Na época Eu cheguei ainda A ouvir o disco de vinil Era Tchão Carreiro Tunique Tinoco Ah, então você pode ficar feliz Que eu cheguei a ouvir o 78 Nas vitrolas E tinha um carreiro Você lembra de alguma coisa? Tchão Carreiro assim? Lembro Lembro, lembro Essa daqui é uma das músicas Que eu mais gosto dele É uma moda de viola Uma moda de viola ponteada Boi Soberano Vou cantar um pedacinho aqui Me lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Um mês em mês Cortando estrada No meu cavalo Sempre lidando com gado Ai, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi coiabano No meio tinha o boi preto Por nome de soberano Tunique e Tinoco Uma dupla fantástica Você chegou a ouvir Tunique e Tinoco A acompanhar Tunique e Tinoco Essa aqui eles gravaram também Domingo de tardezinha Eu estava meio à toa Convidei meus companheiros Pra ir pescar na lagoa Leva-mo rede de lance Ai, ai Vamos pescar de canoa O Eric, quem mais você lembra Que você gostou Que você cantava a música dele Dele ou deles, né? Almir Sato Eu sou fã demais também O que você tem de Almir Sato? É uma música que eu gosto muito Eu me identifico muito com essa música Apesar de eu nunca ter sido peão, gente Mal, mal eu ando num cavalinho amansado Mas eu gosto dessa música do Almir Que chama peão Peão, pode ser? Só que essa você não vai cantar Ela só um pedacinho, não, né? As outras foi só assim Uma amostrazinha Pode ser ela inteira Pode ser cantar inteira, então Bora, vamos Linda essa música Vamos lá, senhor Só que antes de você cantar Eu já apresento assim o pessoal aí Vou apresentar essa rapaziada bacana Que está aqui comigo É o Franco E o Jean de Paiva, sanfoneiro Peão Peão, vamos lá, pessoal Vamos lá, então Diga, você me conhece? Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetros e milhas Que vem e que vão Pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Arriscando as fronteiras Selei meu cavalo Matula no fardo Andando ligeiro Um abraço apertado Suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino Boiadeiro Boiadeiro Que a boiada foi no caminhão A fogueira à noite Redes no galpão O banheiro amorda O mate, a prosa, a saga Se não cause onça Tem mais mãe Oh, 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 oh Pião Tempos e vidas cumpridas Pó, poeira, estradas Histórias escondidas Nas encruzilhadas Em noites perdidas No meio do mundo Mundão cabeludo Onde tudo aflorece Campinas silvestre Mundo não acaba, não Sabe, pra um bom viajante Nada é distante Pra um bom companheiro Não conta dinheiro Existe uma vida Uma vida vivida Sentida e sofrida De vez por inteiro E esse é o preço De eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino Bonhadeiro Que a bonhada põe no caminhão A fogueira à noite A fogueira à noite Redes no galpão O banheiro à moda O mate, a frosa, a saga Se não cause onça Tem mais não Oh, 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 oh Pião É, o Ptmã disse que a gente faz bem aquilo que gosta, né? Aquilo que faz com paixão Eu acho que você gosta demais de cantar Porque você só canta sorrindo, né? Agora tem um problema Você não pode cantar uma música dramática, por exemplo Como coração de luto do Teixeirinha, né? Coração de luto Que ele fala da mãe que morreu Você não pode cantar Você canta sorrindo Já pensou, já pensou Foi quando aos nove anos Perdi minha mãe querida Pega mal, né? Pois é Minha mãe, nossa, eu amo de maracu Batei na madeira Pois é, mas ó Vamos agora para os nossos comerciais E voltamos daqui a pouco Em espécie de marmelada Depois que passa a vinguela Subindo pro Serratinho Mangava e mama a cadela Recebo aqui nessa manhã de domingo Na Vila Cavalcari Meus amigos de Paulo e Paulinho De muitos anos Amigo de muitos anos, né? É verdade, prazer Eu era menino Nós também Fazia o roteiro E dirigia o República Livro do Serradão Onde vocês começaram a cantar É verdade Seu pai fazendo acordeon Saudoso pai É verdade E é uma alegria revê-lo, Hamilton Parabéns E cada vez mais sucesso Na nova jornada Na nova casa Parabéns Muito obrigado E olha Apertar vocês um pouquinho Lembra de alguma música Que vocês cantavam lá? Um pedacinho Cantamos essa aqui, ó Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar fronteira No rico estado de Minas Gerais Por aí afora Por aí afora É, perante Magdalena Pois é, vocês hoje estão na Som Livre, né? DVD novo Isso, novo DVD Pra todos os fãs do Di Paulo e Paulinho Todos os espectadores Prazerosamente estamos lançando mais esse trabalho E hoje aqui no Frutos da Terra Mostrando pra vocês Pois é, Paulinho Vocês são uma das duplas goianas aqui Que mais fazem shows, né? Viagens do Brasil todo aí fazendo show, né? Há uma preferência muito grande do público por vocês Pelas músicas Repertório Talento, né? Tudo isso são componentes de uma carreira sólida como a de vocês Uma carreira vitoriosa, né? Obrigado, Hamilton A gente tenta fazer um trabalho mais simples E que nós gostamos muito, assim, do repertório A gente cuida muito do repertório O repertório que você ouve do Di Paulo e Paulinho Não tem contraindicação Por isso em nossos shows Apresenta-se jovens de 8 a 80 anos Com uma alegria, com uma felicidade incrível E a gente fica mais feliz ainda, né Di Paulo? Com certeza, né Paulinho? Pois é, isso é muito bom Bom, agora, olha, é muito difícil apresentar vocês aqui Sem pedir uma música que tanto marcou vocês A carreira de vocês, né? De 10, 15 anos pra cá Que é Amor de Primavera, né? Amor de Primavera Dá pra sair? Dá pra sair O amor de todas as estações Olha que coisa linda O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uh-oh-oh-oh-oh-oh Música Muito bem, Amor de Primavera, música que, como disse aqui há pouco, marca bastante a carreira de vocês, né? Agora, do novo DVD, Paulino, o que vocês destacariam? Nós estamos destacando a música Ficando Sem Você, que é uma proposta muito bonita, uma canção que tem muito a ver com o nosso povo, os nossos costumes aqui do Centro-Oeste, e a gente está indicando para o Brasil nesse novo DVD do Di Paulo e Paulino. Vamos lá então, Di Paulo? Vamos lá! Música Eu daria minha vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer Fui errando meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você Agora que eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz Como outro alguém no coração Ai, 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 tá doendo demais Ai, 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 quero voltar atrás Ai, ai, ai Eu daria minha vida só por um abraço que eu tanto neguei pra você Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer Fui errando os meus caminhos, fui trocando linhos, te perdendo sem saber Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você Agora que eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz Com outro alguém no coração, ai, 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 tá doendo demais Ai, 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 quero voltar atrás Ai, ai, ai Eu daria minha vida Obrigado Paulo, obrigado Paulino por essa visita de vocês aqui, tão agradável no Frutos da Terra Nós que agradecemos e sucesso cada vez mais para você Obrigado gente! Se você teve perda de voz, pegue uma cenoura bem cozida, misture com mel de abelha E por uma semana seguida, tome todos os dias em jejum para a voz ser restituída Deus te põe a virtude Cajuzinho, quem quiser é só ir buscar na serra e não tem nada mais doce que o araçá dessa terra Manga, 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 Bajatu, Babacupari, Gravata e Atiku Olha o tempo do piquim Manga, Manga, Bajatu, Babacupari, Gravata e Atiku Olha o tempo do piquim